Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Moeda. Galera, no vídeo de hoje aí, vou estar trazendo para vocês a corrente Piastrine. Essa aqui vai ser uma corrente de 10mm, 60cm de comprimento. Já chega dando like, compartilha com seu amigo que fala que tudo não tem jeito de fazer, só se tiver função, que aqui a gente vai fazer na mão. Vou estar utilizando essa ruela aqui, que eu adquiri com o Everaldo, do canal Aprendiz de Artesão. Se tiver dúvidas de como fazer esse tipo de chapa maior, já vou deixar o link aqui em cima, antes de tudo, porque vai precisar de uma chapa boa, que não compensa fazer na chapa de moeda, fica muito pequeno. Eu preciso de uma chapa de 1,20 de grossura, a espessura dela, para ficar bem resistente, porque depois que a gente montar a corrente, a gente vai passar no laminador, para ela ficar espelhada, como se fosse trabalho italiano mesmo. Beleza? Então vamos lá, vamos começar. Aqui gente, com a broquinha, aqui eu vou estar utilizando a broca 90, mas pode ser 80, o suficiente para furar essa parte branca aqui, que a gente vai separar essa parte branca e vai recortar por fora. Normalmente esse tipo de corrente que é feito numa prensa, né? Você tem um molde para cortar ou feito na função. Aqui a gente vai estar fazendo na mão. Eu não tenho essas ferramentas, entendeu? Então já é um incentivo para você que não tem ferramenta, não ficar inventando desculpa para não fazer algumas peças mais trabalhadas, ok? A dica top aí, quando você estiver furando a peça um pouco mais grossinha, né? Sempre passa um óleo aí na broquinha, que ajuda a não cegar a peça. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora aqui eu vou ter que fazer todos esses furos, né? Lembrando que eu vou deixar as medidas certinhas dessa corrente. Quantos elos vai gastar, qual a espessura, eu vou deixar na descrição. Então, a descrição fica logo abaixo do vídeo aí, dá uma setinha pra baixo, tá? Vai lá na descrição que eu vou deixar todas as medidas, caso você queira fazer. Ou caso você tenha oríveis, né? Se ele achar alguma dificuldade, você pode mandar esse vídeo pra ele, que ele vai conseguir fazer pra você. Tanto no ouro, quanto na moeda antiga. Vamos serrar elo por elo, tá gente? Começar pela parte de dentro. Tchau. 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 Se o seu cliente pedir uma peça muito difícil de fazer, talvez você ache até impossível, não diga logo não, pois talvez ele tenha te procurado justamente pela sua capacidade de fazer. Vai parecer difícil, vai parecer impossível, mas vá serrando, 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 e serrando, aí o seu serviço vai começar a aparecer, igual tá aqui. É demorado, é difícil, mas lembre-se, as pessoas não vão te procurar somente porque você é o mais barato, mas sim porque você faz o serviço que ninguém quer fazer. Aí elas vão te pagar o seu preço, né? E isso aí é muito gratificante, você fazer uma peça que nem todo mundo faz, entendeu? Aqui agora, ó, já serrei 16 elos com esses aqui que eu comecei, né? Mais 6, 22 elos. Ainda falta bastante elo. É trabalhoso, é. Mas o resultado, rapaz, é muito gratificante mesmo, entendeu? Essa aqui é a primeira parte do vídeo, tá, gente? Amanhã eu trago pra vocês aí a montagem, a solda, o acabamento e o fecho. Finalizando aí a corrente piastrine, feita à mão, toda serrada à mão, tá? Ela vai ficar com acabamento italiano. Então, desde já, eu queria agradecer a vocês aí inscritos, né? Que estão seguindo o canal, tá sempre comentando. Você é um inscrito top, você é um inscrito 10. Sempre tá aí deixando like e comentando. Agradeço muito a vocês e um abração pra vocês. Valeu aí e até o próximo vídeo.